Mais logo pode ficar matematicamente fora da luta pelo título. Como é que se motiva uma equipa e como é que se motivam os jogadores a quatro jornadas do fim de lutar pelo segundo lugar? Bom, como é que se motiva? Os objetivos, quando não os consegues conquistar e quando tu estás numa equipa grande como o Benfica, toda a estrutura, os jogadores, os treinadores têm que estar motivados porque eles fazem parte de um grande clube e esse grande clube tem como obrigação, entre aspas, ganhar todos os jogos independentemente até se perder os seus objetivos. E, portanto, essa questão não se coloca, mas também não é tão verdade como você diz. Perder todos os objetivos do quê? Do campeonato? Não há uma final, o Benfica ainda tem uma final para jogar. portanto, ainda não perdeu todos os objetivos. O nosso rival da amanhã é que não tem mais nenhum objetivo. Nós ainda temos um objetivo para ganhar, que é curto, mas ainda há uma final. Portanto, se me falar do campeonato, dou-lhe razão. Mas você esqueceu-se que ainda falta a final da Taça de Portugal. RTP? Olá, Sr. Jesus. João Miguel Nunes, RTP. De 0 a 10, sendo de 0 o mais fraco e de 10 o mais forte, quão decisivo acha que é este clássico para o segundo lugar, para definir o segundo lugar? E só porque não percebi em relação a Sérgio Conceição, está satisfeito por ele estar no clássico, mas acha que isso é uma desvantagem para o Benfica? De 0 a 10? Sim. Quão decisivo é este jogo para o segundo lugar? Sendo de 0 o Benfica e 10 o mais? O jogo não põe-lhe numa bitola de 0 a 10, põe-lhe numa bitola que o jogo é importante para as duas equipas. Qual é a equipa que tem mais importância neste momento em relação ao jogo? Cada uma com os mesmos objetivos de poder ficar diretamente ligada à Champions, e um ainda com a possibilidade de sonhar que ainda pode chegar ao primeiro lugar, não é o Benfica, não é? E, portanto, a responsabilidade da minha parte, aquilo que eu entendo é 50%, não há. Não vejo que o Porto tenha mais responsabilidade ou que o Benfica tenha mais responsabilidade em função daquilo que pode ser atingido em termos de objetivos desportivos. porque isto encaixa um pouco na pergunta que me fizeram antes, não é? Ou seja, o Benfica ainda pode ganhar um título, não é? O Porto já não pode ganhar mais título nenhum, não é? E, portanto, essa disputa está uma disputa entre as duas equipas do segundo classificado. E, portanto, essa disputa está uma disputa entre as duas equipas do segundo classificado.